Beleza, beleza, estou de volta e mais uma vez convidando essa turma massa para sábado agora dia 21 Vai ter um grande show de calor, né? O quarta canta criança aí do sítio Barro Branco, tá bom? A partir das 19 horas vai ter a criançada se apresentando, cantando umas músicas, né? Competindo, né? A quarta edição já e logo em seguida tem Piseiro com o Diogo da Pisadinha O evento é totalmente grátis, tá bom? Lá na Arena, como é o nome da Arena? Arena Vital Luciano Arena Vital Luciano, teve muito Piseiro diferente, tá bom? Convidar essa turma massa, tá bom? Dia 18 de novembro eu vou estar também na Pega de Boa e ali no Sítio Montanhas Sítio Montanhas na organização do meu amigo Luciano Agora dia 29 eu vou estar lá no Jardim Mirim Lá na Pega de Boa e o nosso amigo Bilanta Rapaz, muitos artistas lá, viu? Eu contei oito Oito artistas, tem Joe da Pisadinha, deixa eu ver se eu lembro Tem Fábio Solon Tem Samuel Vaqueiro Tem Forró Potente, né? Tem Ciciarense Alex Melo Rapaz, é muitas atrações, viu? Quem mais? Alex Melo, tem lá? Hoje é aniversário de Alex Melo, rapaz Meus parabéns Alex Melo, que Deus abençoe, viu? Muitos anos de vida, tá bom? Pra você e toda a família Pois é, dia 29 eu vou estar lá no Jardim Mirim Fazendo piseio diferente de Pernambuco Juntamente com toda turma boa Alô Bilanta, aquele abraço meu querido Eu quero saber que hora que nós começamos lá Porque tem bem uns 16 artistas Vamos saber a hora que começa Chega pra cá meu amigo Fernando Vamos fazer o último bloco musical Mas É como eu sempre digo O que é bom dura pouco Mas as portas já vão ficando abertas Pra gente deixar outra data marcada Com os queridos da pisadinha Os meninos diferentes do Ceará, viu? É isso aí mesmo Agradecer aqui ao meu parceiro Joe Pelo convite, pelo apoio aqui A galera aqui E o espaço aqui maravilhoso Você que não se apresentou ainda aqui Pode entrar em contato com o meu parceiro Joe Com certeza, viu? Tá brilhantando aqui o programa Conversando e cantando com o Joe Queria agradecer de coração, meu amigo Gostei demais, viu? Eu sabia que um dia eu ia ver você cantando ao vivo Foi pra tudo Tem sua primeira vez e nós estamos aqui, viu? Estamos aqui E se Deus quiser a gente vai se encontrar muitas vezes no palco Vamos fazer umas parcerias, umas canções Vamos fazer, vamos fazer Vamos gravar umas canções, umas cantinhas Só lembrando Daqui pro final do ano Daqui pra dezembro aí A gente tá com um projeto aí Vai vir só um musguinete aí Vai vir repertório daquele jeito Vocês aguardem aí Fiquem na expectativa aí Que vai vir muita coisa boa aí A gente já tem bastante musga nosso aí E vai ser pressão de verdade Show de bola Agradecer também meu amigo Nego Sarna Meu amigo Romilson Ramos Por estar aqui Luizinho, fotografias O caba diferente do Ceará É o homem que tira foto de caba feio O caba sai bonito, né? É a agência, né? A agência é Nego Sarna e Romilson Ramos E ainda tem mais uma coisa Se o caba não for afinado Romilson vem afinando lá pra cá, viu? Eu amo canta demais Agradecer toda a turma de Jardim Ceará Essa galera massa Eu sempre termino o programa assim Eu começo o bloco Eu me despedir Só que o cantor fica fazendo O piseiro, né? Aí canta um bloco todinho Já se despede E a gente O povo diz que a dor do parto é triste, né? Mas eu vou ter que partir, né? É de jeito Mas em breve a gente vai ter mais oportunidade Pra estar aqui com você aqui E é uma honra estar aqui, viu? A honra é toda minha Gente, que Deus abençoe Eu vou ficando por aqui Mas a turma aqui vai ficando Fazendo pisito pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe Eu espero cada um de vocês Que vocês se inscrevam Que vocês compartilhem Que vocês façam esse fuxico Vocês digam, ó Tem uma TV, sua live E todas as quinta-feiras E todas as terças-feiras Tem programação aqui Na terça-feira Tem o Melhor de Cedro O Melhor de Cedro É um programa informativo Um programa jornalístico Que traz notícias de Cedro Da cidade de Cedro Da capital do milho Mas também do Jardim Ceará Barbalha, Juazeiro Salgueiro E de toda a região, tá bom? E estamos trabalhando também No estado de Pernambuco Sendo representado por várias pessoas Aí no estado de Pernambuco Que Deus abençoe a vocês Fiquem com mais música boa Com os caban arrochados, né? O homem é bom Chama o menino É o seguinte